Mais uma vez, boa tarde, Elivaldo Barbosa, que esteve agora há pouco conosco falando aí do Ministério de Lula. Boa tarde para você. É isso, Joelson, boa tarde. Agora, boa tarde a Paula e boa tarde a você, que segue a nossa companhia. Paula Sampaio, boa tarde para você, Paula. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo. E mais uma vez, boa tarde também ao telespectador da TV Cidade Verde. Falamos agora há pouco sobre cores para a virada do ano, para o Réveillon. Pelo menos nesse último programa, estamos aí mais ou menos no mesmo tom, né? É. Optamos aí por uma cor mais avermelhada. Avermelhada, mas... Paula Sampaio foi no rubro negro mesmo. Rubro negro, exatamente. Confesso que eu não tenho time, aqui é mais pelo amor, pela paz no próximo ano. Fazer esse rodízio até o dia 31. Várias cores até o dia 31, muito bom. Ela fez uma boa oportunidade de aderir, já que não tem time, né? Exato. Aderiu ao Flamengo, né? Fica aqui a proposta. Estou aberta a negociações. Vamos lá, vamos falar a respeito de política, porque hoje teve a agenda da governadora Regina Souza falando de educação, falando de escola em tempo integral. A governadora entregou a reforma de escola no bairro Promorar. E nessa oportunidade também deu declarações sobre aquele assunto que tem sido mais polêmico nesses últimos dias. A indicação de Regiane Dias como conselheira do Tribunal de Contas, Paula. Exatamente, ô Elson, a gente já comentou um pouquinho sobre esse tema aqui mais cedo, mas reforçando que a governadora Regina Souza confirmou hoje que por ela está tudo certo, está tudo resolvido. Por ela, a indicação para o TCE na vaga do conselheiro Olavo Rebelo é para a deputada Regiane Dias. Vamos acompanhar a declaração da governadora e a declaração também de Regiane Dias, deputada federal, durante essa solenidade que aconteceu no bairro Promorar. Uma nova quadra poliesportiva, refeitório e laboratório de informática reformados. Esse é o novo ambiente do SET Solange Viana após reforma feita pelo governo do estado. A reforma e a ampliação do prédio contaram com um investimento de 1 milhão e 500 e atenderá a 418 alunos que estudam no local em tempo integral. A governadora Regina Souza participou da solenidade de entrega da obra, recebeu homenagem de professores e destacou que é o objetivo do governo, a ampliação de escolas em tempo integral. O objetivo é que a gente chegue nas escolas de tempo, que todas as escolas possam ser, pelo menos 90% delas, em tempo integral. Porque é exatamente o espaço, é a vida do aluno que acontece aqui, é um instrumento para tirar da rua, para tirar do descaminho. Então, a gente, esse ano, a previsão é que mais 30 escolas ingressem, comecem a ser de tempo integral. É claro que tem toda uma mudança, precisa de mais professor, precisa de... Mas a gente está programado para fazer essas 30 funcionárias, no decorrer do ano, elas começarem a mudar para esse sistema de tempo integral. Porque, inclusive, elas já estão estruturadas com refeitório, com tudo que a gente precisa para fazer. A escola também conta com uma sala e equipe especializadas para atender a crianças autistas e com TDAH. Nós estamos agora aqui numa sala totalmente adaptada para receber esse aluno que tem uma deficiência. E que não basta também ter só essa sala adaptada, mas precisa ter profissionais preparados, qualificados, para fazer esse tipo de atendimento. Agora, a ideia é ampliar esse atendimento de apoio para os alunos, não só aqui, mas também em outras escolas que compõem a rede estadual de ensino. Neste ano, pelo menos 600 escolas foram reformadas e já estão prontas para o período de matrícula que começou neste mês de dezembro. No campo da política, a governadora Regina Souza confirmou que, por ela, a indicação do TCE é da deputada federal Regione Dias. É um nome que foi colocado, então não tem nenhum problema. Agora, eu não tenho ainda a vacância, tenho uns passos para dar, mas eu não fazendo, fazendo até recebendo, eu encaminho para a Assembleia. Mas aí tem os outros passos para dar, encaminho o comunicado da vacância. O fato de só pedir a aposentadoria não cria a vaga. Então, quando sair a aposentadoria do conselheiro, é que a vaga fica criada, aí eu posso encaminhar, comunicar a Assembleia que tem uma vaga no TCE, que é pela regra lá do governo estadual, e encaminhar o nome dela, se for o caso. Eu acho que eu não vou ter tempo, porque amanhã já é sexta-feira. Então, eu acho que eu também acredito que o próprio governador Rafael siga o mesmo caminho. A senhora será a deputada da Regione? Sim, foi o nome que me chegou. Tá aí, Paula. Bom, qual é o procedimento agora? Paula, ela vai fazer essa indicação, como é que funciona mais ou menos? Então, Joelson, esse nome chega... Já foi confirmada a governadora, né, que o conselheiro Olavo Rebelo pediu a aposentadoria, mas tem o trâmite legal. A vacância, ela tem que ser comunicada oficialmente ao Palácio de Karnak, que é a governadora Regina Souza. A partir daí, ela faz um documento, né, como o Elivaldo bem destacou anteriormente, assina, envia para a Assembleia Legislativa, para que os deputados estaduais do Piauí aprovem esse nome. Elivaldo Barbosa, está confirmado, portanto, o Regione Dias deve ser conselheira do Tribunal de Contas do Estado. E aí, pelo tom da fala da governadora, independente se a indicação é de Regina Souza ou de Rafael Fonteles, esse deve ser o nome do grupo. É verdade, a decisão política já está adotada, já está tomada e partiu o processo com a aposentadoria de Olavo Rebelo e agora a governadora espera a conclusão do rito. Vai caber à governadora a formalização da indicação e os deputados a ratificação dessa indicação, que deve acontecer, acredito que já está em recesso, só em fevereiro, quando os novos parlamentares assumirem para a nova legislatura, né. Ou seja, os 30 deputados que cumprirão a nova legislatura assumirem. Então, acredito que não vai ter nenhuma dificuldade quanto ao cumprimento desse rito. A decisão foi tomada, agora, dentro de pouco tempo, nós teremos a deputada federal Regione Dias lá compondo o plenário do Tribunal de Contas do Estado. Muda de plenário, sai do plenário da Câmara Federal, direto para o plenário do TCE Piauí. Nesse caso, assume como deputado federal Merlong Solano do Partido dos Trabalhadores. Ele que estava cotado, ou está ainda cotado, para ocupar algum cargo no segundo escalão em nível federal. Elevaldo Barbosa, já se pode desenhar uma composição na Câmara dos Deputados, uma bancada do Partido dos Trabalhadores com o Merlong, ou até mesmo com o seu suplente, Wilson Martins? Ah, sim. O primeiro suplente Merlong se efetivará no mandato, passa a ser o titular do mandato de deputado federal. Não muda a correlação de forças, porque sai uma petista, entra um petista. Agora, no caso também, o suplente, que era o segundo, passa a ser o primeiro, será o Wilson Martins, que é filiado ao PT, está no PT. O que se comenta aí dos bastidores é que, possivelmente, Merlong seja convidado a ter uma outra atividade fora da Câmara Federal e, isso ocorrendo, acomodaria o primeiro suplente, no caso, Wilson Martins. Isso é dado quase como certo, mas não tem, assim, um anúncio oficial, uma definição oficial sobre qual seria o caminho de Merlong e Solano. No plano federal, o Wilson, há certa restrição. Merlong teria que ir para um ministério, deputado federal, ou um órgão com status de ministério. Ou, no plano estadual, uma secretaria aqui do primeiro escalão, que já estão todas já anunciadas, ocupadas. Ele havia, inclusive, indicado, para depois assumir a direção da GESPISA, não é, Paulo? Foi indicado Merlong e Solano, ele não podia, porque está no mandato de deputado federal. Tem aí uma quarentena que foi, inclusive, reduzida por causa da lei das estatais. Tem essa discussão lá em Brasília, mas a indicação era dele. Agora mudou, será do MDB, com José Santana, e aí é saber qual será o destino ou se vai permanecer no mandato. Eu lembro bem que, quando assumiu, com aquela fatalidade da morte, aquela inesperada morte do saudoso deputado Assis Carvalho, ele, lá do aeroporto, vinha até do velório do Assis Carvalho, do deputado Assis Carvalho, lá em Oeiras, eu perguntei para ele, lá, de sida do avião, se ele permaneceria na secretaria da administração ou iria para Brasília. Ele disse, olha, dependendo de mim, eu vou para Brasília, ele teria o interesse de ser deputado federal. Não sei agora qual será o fator que vai determinar o futuro de Merlong e Solano, se no mandato ou se em outra missão no Poder Executivo. Muito bem. Paula, você ouviu também Regiane Dias, a deputada federal Regiane Dias, a respeito dessa definição, o nome dela, como conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Exatamente, o Elson, a deputada federal Regiane Dias, que acompanhou a governadora Regina Sousa nessa agenda, inauguração de reforma e ampliação nessa escola em tempo integral, e perguntei para ela o que ela estava achando, o nome dela cotado, e destacando que, na verdade, não há outro nome, não é, Livaldo, a gente só escuta a deputada Regiane Dias para o TCE. É, questionei a ela o que ela achava sobre isso e ela respondeu, claro, ressaltando que ela, nesse momento, está no mandato, há necessidade de aguardar a vacância, mas falando que vê com muita honra, que agradece essa possível indicação. Tá, então foi a declaração que ela deu a respeito desse assunto. Paula, eu quero agradecer a você. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado, Paula. Aproveitar e desejar feliz ano novo. Estamos na nossa última edição aqui ao vivo, né? Amanhã vai ser um programa especial, já já o Jornal do Piauí vai dar detalhes. Então, Paula, feliz ano novo. Estejamos aqui no próximo ano com toda a força. Muito bem. Paula, um abraço. Feliz ano novo. Aliás, você foi um importante presente para a gente na nossa semana de 2022. Ah, foi exatamente. Um presente de Natal e tanto, né? É verdade. Não poderíamos esperar melhor. Paula, muito obrigado. Teremos novidade na cobertura política em 2023, né, Jornal? Verdade. Muita coisa vem por aí, não é isso, Paula? Exatamente. Agradeço aqui o convite. Desejo um feliz ano novo para Joelson, para Elivaldo e para todos os telespectadores que nos acompanham aqui, gente. Muito bem. Obrigado, Paula. E olha só, essa imagem que você vai ver agora é do Luiz Carlos. Luiz Carlos, está aí, ó. A imagem do Luiz Carlos. Ele está aniversariando hoje. É cinegrafista. trabalha lá na Assembleia Legislativa, faz as imagens lá da tribuna e está aniversariando hoje, recebendo aí os nossos cumprimentos. Um grande abraço para você, Luiz Carlos. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns para você. Aí são os votos dos seus amigos aí. Edivan Visgueira, o seu amigo Graciano. A turma toda que gosta muito de você. Obrigado, hein? Parabéns pelo seu aniversário.